Oi gente, bom dia, paz. Então tem tempo que eu não faço nenhum vídeo, nada, né, por aqui. Então queria falar sobre o nosso mês de setembro que já está acabando. Primeiramente agradecer a todos os nossos mantenedores, intercessores, pessoas que abraçam aí o nosso projeto evangelístico. Esse mês foi um mês, assim, fantástico, sabe? Um mês de respostas de Deus. E foi um mês que trabalhamos bastante, muitas vidas foram abençoadas através da sua ajuda. Tivemos o nosso evangelismo, que foi bênção. Recebemos umas doações de biscoitos e quando pra muitos às vezes parece pouco, poxa, biscoito. Mas com essas doações nós conseguimos fazer 50 kits de biscoitos e cada kit tinha 4 biscoitos. 4 pacotes de biscoitos. Nós focamos em famílias que precisavam e que tinham crianças. E a gente viu como esses kits realmente foram respostas de Deus pra essas famílias. Famílias que realmente não tinham o que oferecer pros seus filhos no café da manhã, sabe? Crianças ali precisando não apenas disso, mas também de roupas. Teve um caso de uma criança, de uma menina que tava usando roupas de menino, porque a mãe não tinha dinheiro, não tinha como comprar roupas pra ela. Então nós arrecadamos roupas também pra essa criança. Foram crianças, famílias dos bairros de Rodilândia, Jardim Pernambuco, Rosa dos Ventos, Jardim Alvorada. Que foram abençoadas. Então assim, gente, às vezes o que parece pouco pra gente é muito pra essas vidas. Então quero te agradecer a cada um de vocês que tem nos abençoado com alimento, com qualquer coisa, com roupa, com uma sandália, porque às vezes o que parece pouco pra gente é muito pra outras pessoas, tá? Que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família. E vamos juntos pra outubro, vamos continuar fazendo esse trabalho que tem alcançado vidas. Amém? Fiquem com Deus.